Salve amigos! As dicas da TV Loucos estão de volta e a gente vai passar principalmente dicas para o pessoal que é mais iniciante que está começando agora na pescaria esportiva muita gente manda e-mail, entra em contato conosco pedindo essas dicas porque tem gente começando agora no nosso esporte e é pensando em você que está começando a se apaixonar e ficar viciado como nós na pescaria esportiva é que a gente vai passar diversas dicas para vocês sobre pescaria principalmente pescaria em pesqueiro no vídeo de hoje eu vou mostrar qual é o equipamento básico para pescaria de peixe de couro principalmente pirararas os grandes bagres dos pesqueiros a gente costuma utilizar principalmente se o lago for maior ou se tiver em rosco que exige uma tralha um pouco mais reforçada pesqueiros como castelinho córrego das antas entre diversos outros uma vara de aproximadamente 80 libras e uma carretilha de perfil alto essa carretilha de perfil alto a gente vai abastecer ela com linha monofilamento pode ser 0,70 milímetros que é a minha preferência até uma 0,50 0,60 também fica legal dependendo se tiver muita estrutura muito em rosco deck restaurante que tem bastante pau também a gente pode até utilizar uma linha um pouco mais grossa chegando no máximo a 0,90 eu acho que muitas vezes é um pouco exagerado então a minha preferência é uma intermediária uma 0,70 já fica de bom tamanho as carretilhas de perfil alto elas já vêm com o alarme sonoro porque a pescaria de peixe de couro geralmente a gente faz é uma pescaria de espera então pra gente saber quando que o peixe puxou que ele pegou na isca a gente vai acionar o alarme da carretilha e assim que o peixe tirar a linha dela podem ver que o alarme começa a tocar e a gente vai perceber vai poder fisgar esse peixe legal? durante a briga é legal desligar esse alarme porque não faz muito bem pra carretilha danifica um pouco o material na pescaria de peixes de couro nós damos preferência para a utilização de anzóis circulares até visando uma maior preservação das espécies dos peixes que nós temos nos pesqueiros porque eles saem de maneira muito mais fácil da boca geralmente só pegando pelo canivete que a gente chama que é o canto da boca dos peixes como esse que eu estou mostrando aqui pra vocês agora um anzol circular que vai facilitar a sua fisgada e vai diminuir muito a chance do peixe escapar e também um anzol um pouco mais grosso vocês podem ver aí a partir de 4 barra 0 5 até um 7 barra 0 no máximo dependendo também do tipo de isca que a gente vai utilizar e do tamanho dos peixes bom pessoal o equipamento básico pra pescaria de peixes de couro e pesqueiros é basicamente esse que eu mostrei pra vocês agora nas nossas próximas dicas da TV Loucos nós vamos aprofundar um pouco mais mostrando opções diferentes de montagens tanto pra pescar com iscas vivas ou com iscas pesadas como a cabeça de tilápia enfim entre diversas outras iscas legal? então você que gostou do nosso vídeo deixa o seu like aí siga o Loucos por Pesca nas nossas redes sociais e inscreva-se no canal do Youtube para não perder nenhuma novidade a gente volta em breve com mais uma dica da TV Loucos e aí a gente volta em breve e aí a gente volta em breve